Senhoras e senhores, hoje nós vamos jogar com o carro que não é mais possível pegar aqui no Dust Trip e quando era possível, era um dos melhores que dá pra comprar gratuitamente e eu estou falando do Key Truck e hoje eu vou mostrar o maior compilado de aventuras que eu gravei em live com o Cube Beats que tinha o Key Truck e me ajudou durante toda essa aventura pra mostrar pra vocês como era esse carro e também aproveitar porque hoje esse jogo vai atualizar com um novo bioma e quando você estiver vendo esse vídeo, hoje de tarde, às 3 horas, eu estarei fazendo uma live pra ver tudo esse update e claro, explorar ao máximo esse novo bioma mas agora vamos falar desse carro que tem dois espaços e dirige do lado direito e claro, tem a parte muito grande atrás, perfeito pra você, que quer pegar bastante itens mas, infelizmente, se você é aquela pessoa que gosta de jogar com 4 amigos esse carro aqui não é pra você porque quando duas pessoas ficam atrás do carro ele simplesmente não consegue sair do lugar eu tentei com algumas pessoas do chat pra ver se era possível mas, infelizmente, ele só funcionava quando o pessoal saia da parte de trás tanto é que toda vez eu tentava tentar bugar o carro pra ver se alguém saia e voltasse e ele continuasse na velocidade, mas, infelizmente, realmente é só pra você jogar solo ou com algum amigo mas, mesmo assim, o Key Truck, ele pega uma velocidade de 150km por hora e ele consegue ir muito rápido e, com certeza, é uma boa ideia você começar a juntar tampas com os próximos carros aqui do Dust Trip porque, senão, você vai continuar com o carro padrão e ele não é tão rápido e, sem contar com os carros únicos que tem aqui só que, infelizmente, é a grande maioria de Robux então, é bom você pegar os melhores itens e, aqui, nessa gameplay, eu vou mostrar tudo sobre o carro e, também, os itens que você pode pegar da melhor forma como os escudos que te dão bastante tampas na sua aventura e é perfeito pra você prosseguir então, eu espero que vocês gostem da nossa aventura e, experienciando esse caminhãozinho aqui do Balacubaco e, sem mais delongas, vamos começar a exploração vambora, receba a inteligência uma coisa que eu tô achando engraçada desse caminhão é que a parte da frente dele é muito pequena então, não dá pra enxergar a bulhufa dele, né, mano mas, aí, tá aqui bem rápido pra capotar, isso daqui vai ser uma beleza 150km no top speed, pô, é maior do que muito carro, inclusive não vira quando estiver rápido, ah, aí você tá pedindo demais, mano vou dar uma capotada sinistra com esse carro aqui, véi o problema é que, se tiver uma pedrinha aqui no meio do caminho a gente vai capotar hard, tá? tem um shop aqui, véi, sério mesmo? aí é osso olha a nevasca de areia aqui, véi vou ver essa nevasca que eu não vou conseguir ver sem... eita, se tem uma pedra aqui nossa senhora, nossa senhora calma receba receba eita eita, capotou eu acho que não deu certo, rapaziada calma, dá pra empurrar, dá pra empurrar confia, confia, dá pra empurrar ainda aí, ó falei? falei que dava? onde que puxa aqui? aí, ó tirar a roda aqui, ó bota de volta pior que eu deixei o carro ligado, né? nossa, a gente tá botando o bagulho do lado errado calma aí nossa, o bagulho vai ficar pior, calma empurra, empurra empurra vamos vamos aí a gente consegue aí, foi, 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 foi relaxa, tá em casa tá em casa a gente é os maiores descapotadores de carro que o mundo já viu pelo amor de Deus, véi a gente é tipo irmãos da obra, tá ligado? inclusive tem uma casinha aqui a ventaninha passar, a gente vai entrar lá dentro o Qubits tá com pouca vida ele pode acabar morrendo a gente aguarda aqui um pouquinho como é que tá a gasolina? não consigo ver mas deve tá quase cheia aí acabou passando deixa eu pegar a minha lâmina da noite e nossa, tem dois meu Deus, vamos matar o Qubits não o que que tem pra nós aqui? tampas muitas tampas muitas é uma bala meio forte, né? peguei quatro tampas, tá ligado? o que é isso aqui? uma pilha, é isso? acho que é um radiador com água, né? só tem lixo aqui, véi bom, pelo menos a gente conseguiu um cone é esse que a gente conseguiu aqui agora a gente vai continuar dirigindo não vai contar nenhum shopping, quer ver? ó, 100km por hora já, hein? voando 2.000 2.000 chegando forte eu como um tomate eu como uma maçã e o Qubits toma um tomate, boa quanto de gasolina a gente tem aqui? 1 litro 2 litro 3 litros nossa, tem 4 litros aqui, véi que da hora a tampinha é muito espondida aqui, véi pego um, pego outro já enche nice eita, desgraça precisamos de abrigo, Qubits precisamos entrar nessa casa cheia de mutantes eita se eu puxar o freio de mão só que ele não quer ser puxado ah vai embora agora puxa, pelo amor de Deus o freio de mão nossa pegou na porta acabou o carro aqui, mano não conseguiu puxar o freio de mão, véi aí, foi mataram o nosso carro, rapaziada não tem nada aqui dentro pelo menos acabou a tempestade não criamos pânico exatamente, véi tem um pedaço aqui do carro que tá meio fora de dentro aqui deixa eu ver soltou o radiador, calma aí já dá uma soltada aqui de volta aí, boa tampa com essa parte portinha, boa aí, ó tá inteiro, filho tá meio enferrujado um pouquinho mas dá pra seguir dá pra seguir vambora entre entre de volta, Qubits entre entre no carro o carro suja assim dá o que? é Tétano e também se cair outro raio se explodir se eu bater o carro ele vai ele vai desmontar inteiro e não dá pra montar ele de volta modo Tétano ativado modo não tô enxergando nada ativado também não duvida muito das minhas habilidades Qubits carro tá quase virado aqui já, mano é uma igreja ali calma aí, véi calma aí eu tô resolvendo o bagulho do carro aqui, mano cuidado Qubits não morra não morra tô contigo ok matamos o vampiro? matamos quantos vampiros spawnam, será? eu já não sei aqui ó não, Qubits não morra eita vamos lá então vamos ver se tudo não, isso, Qubits regaça nice atrás de você, Qubits meu Deus do céu, ele vai morrer vou matar meu parceiro, véi não matem meu parceiro ó o bichinho que tem vida, viu nossa, mataram o Qubits, véi meu parceiro foi eliminado aí, matei? tô bem tô bem a palavra meio forte, hein, mano ele voltou meu Deus eu consigo matar o vampiro? eu não sei, na real ele tá se teleportando pra cima de mim aí, garoto derrotei o vampiro e ainda consegui a Vampire Dagger nice consegui a Vampire Dagger Qubits vou te salvar, irmão relaxa, relaxa tô chegando, tô chegando não morre não, não morre não morre não não, Qubits não ele morreu eu acho beleza peguei uma Vampire Dagger e o Qubits voltou com o poder do Free Revive tamo junto, véi pelo menos agora a gente conseguiu o Vampire negócio o Vampire Motor só que agora a gente tem um problema grave, né que é eita tem mais um mutante aqui a gente tá com um problema grave agora o fato que a gente tá com um pouco de comida deixa eu tentar a Vampire Dagger aqui calma aí ué, a Vampire Dagger não tá dando dano no mutante? entendi será que eu tô segurando errado? achou uma, achou uma o quê? uma C4? nem ferrando, véi nem ferrando achamos um item novo, véi agora eu tô curioso pra saber o que a C4 faz aí tá aqui como essa loja não tem comida eu não sei, véi eu quase perdi minha katana agora porque ela prendeu na rodela como assim essa loja não tem comida da C4 Beats qual foi, mano? pô, mas tem tampas tampas eu gosto quer ser um rádio? eu acho acabei de descobrir o que a C4 faz rapaziada ela explode enquanto se um problema aqui, mano tá, tem uma bagulhinha ali vamos ver pra que servem essas casinhas não tem nada dentro nossa tem só um mutante querendo pegar carona com a gente ah, tem um um shop ali já não me será útil mano, por que o shop tá spawnando só no antes dos mil metros, véi tá sendo chato isso ó, o C4 Beats ainda ganhou uma pistola nice dessa vez acho que é interessante a gente estocar comida fazer certinho dessa vez para pensar que eu tô quase com 100 tampas, véi onde eu coloquei? na frente? é bom, né? porque a gente não vai dá pra sentar no banco nem ferrando, véi nossa dá pra fazer um banco essa pro carro que legal, véi eu mando que o Beats foi de F aqui, eu acho, hein é, vou ter que te levar deixa eu ver se tem mais uma coisa pra pegar aqui que a gente tem aqui deixa eu levar esse nossa, tem duas pistolas aqui, véi vou levar duas meu Deus um Sony Ericsson, véi mais um o que você acha que o Beats é a gente pegar essas coisas aqui e vender na loja que tá lá descendo a rua voltando você acha que é uma boa? o único problema é que a nossa gasolina tá com 3 litros então vai dar mais de 50 interessante eu tô com 100 bom que eu já junto umas tampas pro próximo carro, né? infelizmente eu perdi o Key Truck será que os caras adicionariam um carro elétrico nesse jogo? ia ser engraçado podia ter já, né? podia só que aí como é que eu vou carregar um carro elétrico no meio do deserto também, né? que luz é essa? é a luz nova de polícia que dá pra você encontrar ela faz e aí você prende os bandidos chegamos, meu querido trouxemos coisas coisas antes ah, ele tá vindo a C4 aqui, ó ele tá vindo a C4 a Mach 10 um marcador papo reto um marker que é pra desenhar ok moleque, esse escudo aqui vai dar uma grana, viu? nossa, é 550 uma caneta um giz de cera não nem ferrando, velho nem ferrando 550 a caneta é mais poderosa que a espada mais cara também pelo visto ah, o capacete vale 1 só vamos ver quanto que vale o Sony Ericsson Sony Ericsson vale quanto? 1 também ah, qual foi, vai? é um Sony Ericsson, mano como é que o bagulho vale só 1? dê-me, dê-me dinheiro nossa, bugou hardcore aqui o bagulho, hein? aí, foi agora foi tampas, tampas me dê todas as tampas finalmente dinheiro, chat muito dinheiro na minha mão ah, esqueci de vender a lanterna e a cadeira, né? deixa eu vender a cadeira por quanto você me dá essa cadeira aqui, moço? eita não, eu não quero me vender eu quero vender a cadeira ah, é umzinho só a cadeira, sacanagem a cadeira é 1 e a sirene de polícia é quanto? deixa eu ver sirene de polícia 1 também ah, qual foi? um monte de vaca esse cara aí, velho o que mais tem aqui? óleo é, só isso só podemos podemos continuar esse caminho vê aí quanto que é a C4, mano 200 a C4 mano, por que uma C4 ele é mais barato que que uma caneta, velho? nossa senhora meu amigo deve estar recheado de item nesse lugar que eu parei agora meu Deus do céu nossa senhora o carro foi embora, filho não é descida nem ferrando tchau, Cube Beats tamo junto, irmão ó o motor grossão aqui, velho eu adoraria se desse pra guardar motor no na mochila gasolina? gasolina ó, 7 litros de gasolina filho, aí sim eu tenho espaço pra colocar uma pistola nessa mochila, Cube Beats não não, não, não não, eu perdi a Vampire Dagger não, aconteceu mesmo bug de novo que aconteceu da última vez velho, não moleque, eu odeio eu odeio esse bug desgraçado porque esse bug acontece, mano e eu perdi uma pistola também mano, a mochila deve ser uma das coisas mais bugadas desse jogo pelo menos a parte mais importante da gameplay a gente conseguiu que foi vender uns bagulho na loja, né? se aparecer essa outra loja ia ser ótimo aquela ali na frente de uma loja é uma loja, nem ferrando ó, ele tá vendendo foguete ele tá vendendo o foguete, mano aqui, velho o foguete quanto que é o foguete, meu amigo? 450 nossa senhora não tenho dinheiro pra comprar o foguete mas também é um bagulho que só funciona numa partida ó, tem gasolina dentro do foguete mano, mano, mano mano, mano, mano mano, mano, mano calma pensa assim, Cube Beats pensa assim eu não sei se dá pra fazer isso mas daria pra pegar um negócio de gasolina e roubar a gasolina do foguete não daria não? ou eu tô falando besteira 60 litros de gasolina no bagulho, velho ele já vem cheio acho que dá só que eu acho que ele mata tinha um bug que dava pra roubar a gasolina fácil só que eu não sei se dá ainda segunda run meu Deus do céu eu acho que o Cube Beats cometeu um equívoco, rapaziada tô bem disse o cara sendo metralhado por uma .50 né, velho só escorreguei pô, mas agora como você escudiu o negócio eu vou ter que sair daqui, mano eu consigo acho que eu não vou eu consigo entrar pra vender o negócio? não tá tudo bem, tudo bem receba a inteligência vambora pô, velho eu queria vender os escudos, mano morri por ti aí é osso, velho mas você consegue voltar onde eu tô indo aqui? ou não? nossa, que tragédia, velho os revives acabou vixe, mano agora sou eu então, mano que bom que ele tá bem, sim, velho com alguns buracos de bala no corpo mas tá bem ó, tem outro shopping aqui aqui no fundo até a ponte acho que é uma boa ideia, né? porque eu consigo pegar os 18 litros e seguir até os 10 mil tô aqui até agora tomando bala que tragédia, mano tá, chegamos na ponte bora ei, pelo amor de Deus ei, boa puxa esse freio de mão também pelo amor de Deus na ponte tinha esse vaso pra vender na loja também, né? e esse machado eu tinha 30 caps pra pegar ali mas não peguei nossa, tem 7 litros e meio aqui ainda esse carro aqui é muito econômico what the fuck agora é aquele momento que eu vou cair da ponte porque o carro é muito rápido e toda a minha aventura vai chegar ao fim continua, sem medo vai rodar até onde? até onde eu consegui, mano ah, vai ah, não, 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 não não, 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 véi como? como que eu ia passar aqui, véi? olha a brecha que tem nas madeiras calma ainda temos uma chance agora eu entendi porque que os os world record desse jogo é tão poucos quilômetros porque o jogo é tão bugado que os boogues ele quebra o teu carro ah, mas foi porque você escorreu errado mano, olha olha essa fresta que tem aqui de uma tal pra outra o carro passa o negócio o resto não passa, mano não dá a ver, véi tô triste agora, tá? só pra deixar bem claro já chegamos na conclusão que o K2 é ruim porque ele não consegue passar a ponte sem cair todos os pedaços, né? nunca que eu ia conseguir fazer o carro passar reto aqui nunca, nunca ele é muito fino pra passar aqui muito fino só vai passar essa aqui, mano mas acho que não daria certo não e assim, infelizmente com uma travada gloriosa o K2 chega no final da sua aventura mas aqui no canal também joguei com o novo carro que veio no update depois do K2 que é a McLaren e eu realmente gostei bastante dela e eu vou deixar no finalzinho aqui do vídeo caso vocês queiram ver esse vídeo também e agora é só ver o que o novo update do K3 que espera e claro se vai ter algum carro novo que vai ser muito interessante trazer pra vocês e no final das contas eu espero que vocês tenham gostado e claro eu vejo vocês num próximo vídeo de Roblox aqui no canal então valeu é nóis tamo junto e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.